Olá, pessoal! E sejam bem-vindos ao meu canal com dicas de tricô e crochê. Hoje, eu vou mostrar pra vocês como fazer essa capa de almofada de crochê muito rápido. Pra essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, eu demorei duas horas pra fazer ela completa. Então, claro, pra você ter esse efeito rápido, eu aconselho o uso de uma lã bem grossa. E, claro, que vai depender também do tamanho da sua almofada. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse trabalho e aí vocês podem variar de acordo com as necessidades de vocês. Tá bom? Então, vamos lá! Bom, eu vou usar aqui, então, pra minha almofada, esta linha com minha agulha de número 12. Como eu falei, se você usar uma lã mais grossa, você vai ter um efeito mais macio e, claro, o trabalho vai ficar pronto mais rápido. Mas aí, depende do efeito que você quer dar. Você pode repetir aí na sua casa os mesmos pontos, o mesmo padrão de pontos, com a lã que você preferir, então. Bom, eu vou começar, então, com um lado da minha almofada. Eu vou fazer uma correntinha que vá de um lado até o outro da almofada, né? Eu tenho aqui uma almofada padrão 15 por 15. E aí, eu vou fazer, então, todo o lado, né? Toda a frente da almofada. Vou mostrar pra vocês, então, como começar. Bom, aqui pontos normais. Vocês estão vendo já a metade. Pronto! E aí, você sempre usa a sua almofada pra medir. O ideal não é que fique muito largo, mas também não pode ficar bem apertadinho, porque, senão, vai faltar um pouco de espaço. Agora, então, eu faço três pontos. E eu vou colocar, então, na quarta cava. E eu vou fazendo, então, esse processo até terminar. Bom, então, eu terminei toda a... Toda a... O tamanho da minha almofada. Então, eu vou passar no último ponto. Eu faço três. E aí, eu tenho essa... Esse efeito. E eu volto, então... Vocês estão vendo que eu tô fazendo o mesmo processo até o fim. Bom, vocês veem que eu tô de novo no começo. E aí, eu tenho essa estrutura de três meio triangular, assim. E aí, eu vou finalizar, então, com uma correntinha, ligando as duas partes. E aí, esse é o começo da minha almofada. E eu vou, é... Fazendo os pontos sem aumentar ponto nenhum. E aí, a ideia é fazer um saco mesmo. Então, pra começar, eu faço um ponto de correntinha. E aí, eu passo, de novo, ali, um meio ponto. E aí, em todos os outros pontos. Bom, eu fiz, então, uma fileira com a carreira completa. E aí, vocês estão vendo o efeito que tá dando. E agora, então, eu vou fazer um ponto de correntinha. E aí, um meio ponto alto. E continuo, novamente, com o ponto de correntinha. O meio ponto. E continuo com os pontos altos. E aí... Eu finalizo e vou começar com o próximo. Então, eu vou mostrar pra vocês como saber se tá ficando no tamanho ideal, então. Eu tenho aqui quatro carreiras. Então, como testar. Eu visto a minha almofada com essa primeira parte. E aí, ela tá cabendo. Então, assim, vocês veem que o meu trabalho não tá esticando nada. Esse é o efeito ideal, pessoal. Se tiver muito apertado, esticando a linha, é porque faltou pontinhos, tá? Então, esse é o efeito com o quarto. Agora, eu tô no quarto novelo. E, olha só, pra vocês verem, tá quase pronto. Só falta esse pedacinho de cima. Então, eu vou colocar a minha almofada dentro. Ajeitar. Ela já tá praticamente cabendo dentro. Fica só um pedacinho pra fora. E aí, vocês tão vendo que dá uma esticadinha, né? Eu tô esticando, como eu disse, ainda falta um pedacinho. Eu vou terminar, então, a parte de cima e fechar a minha almofada. Vocês tão vendo o efeito? Ficou bem legal. Ele ficou bem macio. E agora, eu vou finalizar, então, fechando a minha almofada. Então, é... Eu vou... Fazer, então, é... Vou terminar até o fim... Com pontinhas de correntinha. Então, eu cheguei até o fim aqui. Então, agora, eu vou apertar um pouco... A minha almofada. Eu vou tentar finalizar. Em casa, você pode fazer um pouco mais... De carreirinha. De carreirinha. Algumas a mais, pra almofada caber melhor. Eu quero que ela fique bem gordinha. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu finalizo aqui. O importante é sempre atravessar as cavas paralelo, né? Tem que ser a mesma de um lado e de outro. Então, eu passo aqui na primeira e passo na segunda. Bom, e aí, eu cheguei no fim. Então, eu vou passar aqui a linha por dentro. E vou puxar. E aí, eu já tenho a minha almofada. Vocês estão vendo a estrutura, né? As cavas ficam bem abertas. Claro, se você fizer menos apertadinha, elas vão ficar menos abertas. A parte de cima. O começo. E aqui, o fim. Vocês estão vendo que ela está bem presa no fim, né? E eu acho que ficou bem bonito o efeito. E ela está bem macia, bem gostosa de apertar. Eu espero que vocês tenham gostado, então. Eu gostei muito de fazer essa almofada. Se vocês gostaram, então, deixem um curtir. E sigam o nosso canal pra outras ideias como essa. A gente se vê, então, na próxima. Até lá. Tchau, tchau.